Eeee, ganhado, ó da panela, não consegui Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 O que você está fazendo? Sim, eu sei que você está fazendo. Eu sei que você está fazendo. Tem um moral muito bom. Como no Gabi. Você está na vida de vocês, então você está fazendo isso? É isso que você faz isso. Você está fazendo isso. Você está com o jovem como ela. Você está com uma vida. Eu sou um bom combate para uma luta. Ele é um bom combate para uma luta. Você quer que você consiga para uma luta? Claro! Você consegue conservar? Mas você quer que o Amabalhê seja um jurídico? Você quer que o Amabalhê seja um estelor? Você quer que o Amabalhê seja um estelor? Você quer que o Amabalhê seja um estelor? Não, não. Mas o Amabalhê é um estelor? Eu quero que o Amabalhê seja um pouco mais possível. Você quer que o Amabalhê seja um estelor? Não. Mas todos os pagamentos não sejam bem? Então é o que? Nos pessoas estão no outro lado. Nós vamos levar isso para a vida de Deus. Você quer que isso vai levar? A vida física como eu disse que o Amabalhê seja um estelor? Sim. Mas o Amabalhê é um estelor? É um estelor entre sal e uma gate e um cacadre. Você quer que o Amabalhê seja um de contato. E o contato. Você quer que o Amabalhê seja um mais do que o Amabalhê seja um estelor? Mas como eu disse? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não é, não. Não. Você não vai falar que o Amar não vai ser campeão? Não, o Amar é campeão. Seu campeão é campeão. Você pode fazer essa situação de ser o campeonato? Apenas isso. Foi um bom! Mas, para você falar em que você tem uma capacidade de ser o campeonato, que é muito bom. Você pode ter essa a a-t-e a a-t-e a-t-e? Sim, com certeza! Um beijão, um beijão, um beijo, Você vai dar uma energia para fazer a energia. Você vai dar uma energia para o título de talento. Pobab, vamos para todos. Pobab, vamos para todos. Se não nos dizemos, vamos para todos. É isso que nós somos. Como o Sénagal, queremos todos eles. Um mundo muito bom, muito bom, muito bom, um mundo com pessoas. Mas você tem isso? Não tem isso. Você pode fazer 1? Não tem problema! Por quê? Não tem problema! Você não tem problema! Não, o que eu não? Não! É o Senegal! Você tem um pai do Senegal! Se não fornecer, não se fornecer. Se não fornecer, não se fornecer. Isso é isso. Eles são dois-nos de Samba. Eles são todos os que não se tornam. Mas se fornecer, eles não vão se deixar. Mas não tem o que tem o que é isso? Não, eles são dois. Eles não vão falar isso. Porque eles não vão falar. Eles não vão falar isso. E eu sei que eles estão em plena forma. Vasco. E que você está? Como você está aqui? Como você está aqui? O time vai ganhar? Como vai ganhar? Eu tenho 100 milhões de reais. Eu tenho 300 milhões de reais. É queira você ganhar. Como você vai ganhar aqui? Eu sou o campeonato do New York. Eu estou aqui no New York, porque somos filhos de crianças. Eu sou viva como o campo. Nós vamos viver no tempo. Eu sou de muito comunista. Você não tem nenhum nome do que a gente. Ele é assim. Ele é assim. E ele resta assim. Vou te dizer. Vamos, vamos. Vamos, vamos preparar a gente. Vamos, vamos fazer isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Você está preparando para o que está a pisar? A gente tem um piso, muito obrigado! Vamos. Vamos! Vamos. 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 Não, 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 não Amém. 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 Jardim, Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Repetir as relaxos do Jardim, Jardim! Jardim, Jardim! Jardim, 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 Jardim! Bebe! Come on, Yei, Japan! Come on, Yei! Bebe, Zahra! Bebe! 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 Bebe,طoute, Bebe! 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA